Oi meus amores, a receitinha de hoje é ambrosia. Gente, pensa num doce gostoso e é um doce especial para você estar preparando aí para a sobremesa do almoço do dia das mães. É um doce que antigamente o povo chamava de manjar dos deuses e tão gostoso que é. Você vai amassar a receita, então assista o vídeo até o final e vamos para a nossa receita. Para começar a nossa receita tem aqui uma xícara de açúcar, uma xícara de 240 ml que nós vamos colocar aqui na panela, vamos ligar o fogo e vamos esperar ele derreter para a gente formar um caramelo. Já começou a derreter aqui o açúcar, eu abaixei o fogo para não queimar e vamos começar a misturar aqui o açúcar até ele ficar moreninho, bem douradinho o açúcar, sem deixar queimar porque senão ele fica amargo. Já está bem moreninho aqui o açúcar, eu não quero ele muito queimado, então eu vou deixar só um pouquinho mais douradinho e já vou colocar o leite. Aqui eu tenho um litro de leite, que eu já fervi, vou colocar ele quente. Está com fogo bem baixinho para não queimar. Eu acho que para mim ele já está no ponto. Vou colocando o leite aos poucos aqui. Coloquei um litro de leite, vou aumentar o fogo. e vou colocar uma rama de canela e quatro dentinhos de cravo para saborizar aqui o leite. Vamos esperar ele ferver e desmanchar o caramelo que está aqui no fundo da panela. Então, já desmanchou o caramelo aqui embaixo, eu fiquei mexendo o tempo todo aqui para ele não derramar. Agora eu vou desligar um pouco aqui e vou fazer a outra parte da receita. Vou só esperar ele levantar a fervura aqui, vou desligar, porque se eu deixar ele aqui, ele vai derramar. Já desmanchou todo o caramelo aqui embaixo. Agora eu vou desligar e vou para a outra parte da receita. Aqui eu tenho quatro ovos, claras e gemas separadas. A gente vai colocar as claras para bater na batedeira. E vamos colocar as claras para bater. Em ponto de neve. E vou ligar a batedeira, vou bater por uns três minutinhos. Vou colocar uma pitadinha de sal, bem pouquinho. E vamos ligar novamente. Já bati aqui as claras. Eu coloquei uma pitada de sal para dar firmeza na clara, né? Que ajuda ela a ficar mais firme. E também vai acentuar, né? O doce do nosso, o açúcar do nosso doce. E aqui eu vou peneirar as gemas. Para tirar a película das gemas. Porque é essa película que deixa o cheiro do ovo. Aqui é bom não mexer para não passar a película para baixo, né? Você só passa aqui embaixo para tirar aquela que já passou pela peneira. Já tiramos a película. Agora vamos voltar para a batedeira. Mas somente para misturar. Já terminamos de bater as claras e as gemas. Agora vamos lá para o fogão. Agora nós vamos esperar levantar a fervura aqui. Porque eu tinha desligado o fogo aqui do leite. Eu vou esperar levantar a fervura para a gente estar colocando aqui as claras e as gemas. Já ferveu. Vamos despejar aqui as gemas e as claras. Baixei o fogo. Vou dar uma leve misturada aqui. Não vou mexer muito para não misturar muito as claras. E abaixei o fogo bem baixinho. Para ele não derramar. Está gostando do vídeo, meus amores? Então já curte aí embaixo do vídeo. Deixe seu comentário e compartilhe. E você? Ainda não é inscrito no nosso canal? Então já se inscreva e ative o sininho para você estar recebendo todas as notificações das minhas receitas. E seja bem-vindo no canal de Minas Receitas. Gente, vou ter que colocar em uma panela maior. Porque não está dando para ferver aqui. Aí vou ligar o fogo. E vou passar tudo para a outra panela. Vou baixar o fogo. E vamos esperar ele cozinhar agora. Então agora eu abaixei o fogo. Vou deixar ele fervendo aqui. No fogo no mínimo. Até ele encorpar, né? Aqui o doce. E vou deixar só a colher aqui dentro. Para que ele não suba. Né? E derrame tudo. Porque mesmo essa panela aqui ainda está pequena. Já reduziu aqui o nosso doce. Agora eu vou só dar, de vez em quando, dar uma mexidinha aqui na lateral aqui. Para não grudar. E de vez em quando dar uma mexidinha assim. Ver se não está pegando no fundo. Mas essa aqui não está pegando. Então a gente vai deixar aqui. Vai ferver aqui por uns 30 minutos. E a gente já volta para mostrar o resultado. O doce ficou pronto. Para mim já está bom assim. Eu gosto dele mais sequinho. Mas se você quiser com mais calda. Você desliga o fogo antes. Para mim já está bom. Eu vou desligar o fogo. E já volto com vocês. E a nossa receita ficou pronta. Agora eu vou mostrar de pertinho para vocês. E olha que delícia gente. A nossa ambrosia. Agora eu vou mostrar para vocês. Vou experimentar essa delícia aqui. Você pode estar dobrando a receita. Para você preparar para a sua família. No dia das mães. Olha só que maravilha. Gente é uma delícia. Façam aí que vocês vão amar essa receita. Eu gosto dele mais sequinho. Mas se você quiser com mais caldinha. É só desligar o fogo um pouco antes. E essa que é a sugestão de hoje. Ambrosia. Um doce especial para você estar preparando aí para o dia das mães. Um beijo para todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E eu amo vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.